Oi, meus amores! Gente, vou mostrar aqui pra vocês a caldeirada que eu vou fazer hoje pro meu gato no leite de coco, gente. Olha só! Olha só, gente! Que delícia, tá? Ainda tô temperando ainda, gente. Pra ele ficar forte, né, meus amores? O que vocês acham? É, já pensou? Pois é, galera, tá vendo aí o tanto que ela tá feliz? Quanto mais tem comentário, mais nós amamos. E quanto mais as pessoas, algumas pessoas aí mal amadas, que nunca sabem o que é o amor, falam alguma coisa assim, pensando de maltratar a gente, mas nada disso nos atinge, porque o nosso amor é mais forte do que tudo que vocês imaginaram. Não é, minha velha? Verdade, gente. Vou fazer uma caldeirada hoje aqui pra ele ficar forte, né, gente? Pro gato ficar forte. Pois é, gente.